Você aí, já tomou seu remédio anti-vergonha alheia hoje? Se você não tomou, mano, vai lá, toma um remedinho anti-vergonha alheia, porque hoje você vai ter que tá preparado. Porque basicamente hoje a gente vai dar uma olhada no meu passado no TikTok. Sim, eu já fiz TikTok. Se você puder abaixar a arma aí. Bom, ano passado, na época que o TikTok tava estourando lá, pelo começo de 2020, o Marcos aqui, só que não sou eu, tá? Eu queria falar que era o Marcos diferenciado, era o Marcos cringe. O Marcos que gravava coisas de escola. E aí eu, na minha época lá, como eu tinha humor bem engraçado, sabe? Eu era muito engraçado. Eu criei um TikTok e eu, na época, né, eu fazia alguns TikToks. Hoje a gente vai tá dando uma olhada aí, porque na época eu achava muito engraçado. E eu acho que hoje em dia eu... Ah, não quero mais gravar esse vídeo não. Enfim, eu tenho um TikTok, tá? Pra quem não sabe, é Marvel Sounderline. Só que eu não uso mais ele. Então é isso, a gente vai tá dando uma olhada aqui nos meus TikToks antigos. Se prepara aí, mano. Eu acho que eu vou até colocar um óculos aqui, porque... É triste a situação. Então é isso, me segue lá no Instagram pra eu chegar a 10 mil seguidores. Marvel Sounderline me vê. E... Nossa, velho. E por favor... Não me ache cringe. Eu de boa mexendo no celular às 3 da manhã. Minha mãe acordando e andando no banheiro. Nossa, velho. Eu achava isso a coisa mais engraçada do mundo, velho. Eu lembro que eu chegava e meus amigos falavam... Olha o vídeo que eu fiz. Mano, e nem faz tanto tempo, velho. Foi no ano passado, tipo, exato um ano assim, tá ligado? Meu Deus. Isso é tão eu, rapaziada. Isso é tão eu. Toda vez que eu tô mexendo no celular às 3 da manhã, não é específico. Quando minha mãe acorda, eu sempre faço isso. Eu levanto a minha mão e fico invisível. Não se desinscreve no meu canal. Eis que eu tô numa festa. E alguém tosse do meu lado. Eis que não, velho. Ah, eu não lembrava que eu tinha lançado um eis que... Nossa, velho. Esse hoje em dia eu desco de cara, assim, com o Marcos ano passado. Acho que eu trancaria ele, assim, em algum lugar. Nossa, velho. Vamos ver os comentários, ó. Oi. KKKKK. KKKKK. Oi. Vim do seu canal. Manda um salve pra mim em algum vídeo. Tá aí, ó. Então vai ser agora, ó. Foi ano passado, mas um salve pro fã do Xandão. E aí, Marvin. Vim do seu canal, velho. Dá um coração. Eu comentei. Fala, nenê. Eu sou muito engraçado. O Marvin comentou. Legal. Nossa, você tá... Tá me dando agonia por dentro, velho. Na moral, na moral. Nem faz tanto tempo, mano. Tipo, foi ano passado, tá ligado? Nossa, velho. Tipo, como que eu tinha amigos nessa época? Eu era muito cringe, né? Nossa, esse... Esse não, velho. Esse não. Eu lembro desse que esse eu postei. E na hora eu já falei. Nossa, isso daqui não tá engraçado. Eu privei, tá ligado? Tem muitos aqui que ninguém tinha visto. Tipo, esse daqui acho que ninguém chegou a ver. E tem até zero likes. Nossa. Ah, não. Ah, não. Esse daqui eu fiz. Eu não postei ele. Eu só fiz pra mim mesmo, tá ligado? Pra eu olhar e falar. Haha, olha só. Mas eu não postei num lugar. Tá preparado. É a piada, hein? É quando o Covid tava chegando no Brasil. Ó. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Acho que depois disso ninguém vai querer falar comigo. Se você não entendeu o humor aqui, porque é o humor dessa tirinha, né? É uma tirinha com humor. Basicamente falava assim. Janeiro. Inglês, né? January. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril. Aí eu tava representando o Covid, né? Janeiro. Meu Deus. Meu Deus, cara. Fevereiro. Meu Deus, velho. Nossa. Nossa. Fevereiro. Alcool em gel e máscara. Abril. Nossa, velho. Que pesado isso também, né? Pelo amor de Deus. Velho. Nossa senhora, nossa senhora. Se você aí tem seus 10 anos de idade e fala. Nossa, vou gravar TikTok super engraçado. Não faça isso. No futuro você vai se arrepender. Mano, isso foi ano passado, velho. Eu tinha o quê aqui? Nossa, mano. Eu tinha 15 anos aqui, velho. Tem com que... Nossa senhora. Ainda bem. Obrigado, Deus. Por me dar uma mente certa. Daniel. 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 Sanoel. O que que foi? Ah, falei. Falou o quê? Falei com o DJ. Mas eu já vi o quê, hein? Ah, esse aqui era bom. Esse aqui era bom. Ah, meu Deus. É mesmo assim, mano. Nossa. Era com meu amigo ainda. Meu amigo agora deve estar morrendo de vergonha ali. Alguém podia falar. Marcos, isso daí é cringe, tá? Isso daí é cringe. Não faz mais isso. Ninguém me avisava. Ah, velho. Eu fico parando pra pensar. Tipo, mano. É só um ano, tá ligado? Meu Deus. Eu fico muito feliz por isso ter acontecido. Porque eu acho que se eu continuasse que nem antigamente. Tipo, hoje os dois irmãos. Eu acho que hoje eu estaria tipo um Lucas Neto, velho. Nossa. Muitas pessoas perguntam como eu toco violão. Aí que era pra pessoa entender que eu não tinha a mão, entendeu? Com a mão, ué. Com a mão. Você achou que era como? Meu Deus. É isso. 49 curtidas. Mano, eu achava isso a coisa mais engraçada do mundo. Vocês não tem noção. Eu olhava e falava. Mano, eu sou muito humorista, velho. Eu sou muito humorista. Sinuca caseira? Meu Deus. Não, vocês não sabem o trabalho que foi pra fazer isso, velho. Top sinuca quarentena. Marvin, você não fez isso. Meu Deus. Ah, não. Aqui eu vou ter que atuar. Vai ser que nem Marvin 2014. Pera. Aí, mano. Eu gravei esse vídeo e do nada minha mãe chegou e falou. Filho, você sabe onde estão as laranjas? O filho. Sinuca caseira. Meu Deus, velho. Eu tinha um cenáriozinho. Era bonitinho. Eu não sei porquê, né? Antigamente as pessoas, elas davam muita bala pra esse negócio de cenário. Aí eu tenho que ter meu cenário. Mano, hoje em dia eu troco de lugar a cada cinco dias, tá ligado? Então, se não fosse eu descobrindo que eu sou cringe, eu ia ficar cringe por causa da vida, velho. Nossa, esse aqui era vergonhoso, velho. Esse aqui é humor. Esse aqui é humor. Se você não entendeu, é porque é humor muito grande para mentes tão pequenas. Prendeu sua mão na gaveta? Faz assim. Abre a gaveta. Pega um garfo. Use o garfo pra tirar sua mão. Mas aí a mão dele não tava presa. Ai, ai, esse Marcos é tão engraçado. Não, isso aqui eu não vou... Ah, não. Eu fiz um vídeo disso. Só que eu tenho... Nossa, dá muita vergonha, velho. Dá muita vergonha. Nossa, olha. Esse daqui, nossa, mano. Top 10 humor. Tá preparado? Isso aqui é um dueto. Você tem que estar preparado, mano. Senão o seu barrigo vai explodir. De tanto você dar risada. O seu áudio 17 vai ficar assim, ó. Meu Deus. Meu Deus, velho. Como o tempo faz bem para as pessoas. Nossa, mano. Muito engraçado, velho. E aí, Marvin. Manda salve. E o bom é que, tipo assim, na época é... Tipo assim, hoje em dia tem também, né? Mas antigamente era só criancinha nos meus vídeos, tá ligado? E aí era sempre. Manda salve. Me responde, se dá coração, não ignora. Valeu. Se você leu esse comentário, Deus vai te abençoar hoje. Meu Deus, velho. Eu lembro que eu ficava do lado do negócio de acender a luz, apagar, tá ligado? Aí eu apaguei e falei, nossa. Aqui também caiu energia. Tá aqui perto esse balão. Mano, o que me deixa indignado é que eu postava isso, velho. Nossa senhora. Eu era tão cringe, né, gente? Tão cringe. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Nossa senhora. Isso daqui não, isso daqui não. Nossa, velho. Não sei se eu vou por isso no vídeo, velho. Mano, basicamente era uma trend do Tik Tok. Tipo assim, as pessoas, elas usavam um filtro lá e deixar o rosto simétrico, tá ligado? Ó, vocês viram que eu tô com o rosto simétrico. Aí na hora elas tiram e vê o rosto sempre tá simétrico, né? Pra ver que parte que é torta, que parte que é estranha, entendeu? E aí eu tirei. Aí sempre quando as pessoas tiravam, ela ficava, tipo, surpresa, tá ligado? Nossa, que risco estranho. Só que eu já tinha visto como era o meu. Aí eu falei, vou gravar o Tik Tok, só que eu vou fingir que eu... Nossa senhora. Aí eu vou fingir que eu me assustei. Aí foi essa a reação. Meu Deus, velho, meu Deus. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Tô muito, eu tô com vergonha, velho. Eu acho que eu nunca fiquei com vergonha assim gravando o vídeo, velho. Você bateria na gente por um milhão de reais? Ah lá, ah lá. Ó o Marcos ali. KKK. Aí sim, Marvin. Pelo menos eu não dançava. Tá bom. É um ponto bom. Isso é cringe? É cringe. Mas pelo menos eu não dançava. Eu não ficava... Calma aí. Eu tenho que trabalhar. Nossa, velho. Mas isso é muito... Fala sério, hein. Agora eu tô me devendo um milhão de reais. Cadê meus um milhão de reais? Nossa, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tava ficando... Nossa, mas não sei se eu vou colocar isso no vídeo, velho. De verdade, de verdade. Ah, não. Meu Deus. Mano, vocês não tem noção. Eu tô... Eu tô morrendo aqui por dentro. Tá, vou explicar. Só pela... Por essa época aí, o Rampisco, que ele tinha lançado uma música feia. E quando ele lançou, eu era muito fãzinho dele, tá ligado? Tipo, não fãzinho. Ai, ai, mas eu assistia todos os vídeos, pá. Eu era fã, pá. Porque hoje em dia eu não gosto dele. Rampisco, sai daqui. A gente tem que sair daqui, Ramp. Aí eu ouvi na música dele e falei, mano, isso dá um TikTok. Aí eu cantei e gravei, velho. Meu Deus, Rampisco, que você tá vendo isso. Por favor, não veja que isso é muito cringe. Tão preparados? Vamos lá, então. Eu de boas mexendo no celular. Anúncio, parabéns, você ganhou um iPhone 12 Pro. Pode dar risada? Pode dar risada. É que eu sei que é muito engraçado isso daí. Não tem como não rir. Não, eu lembro que eu nem cheguei a postar também. Porque eu gravei, eu falei, nossa, isso tá muito cringe. Aí eu nem postei, tá ligado? Ainda bem. Ainda bem que ninguém viu. Agora você não vai ver, eu também adianto nada. Nossa, velho. Eu não lembro, mas eu lembro que esse vídeo eu não mostrei pra ninguém. Quando eu lembrei que eu fiz esse vídeo, eu não mostrei pra ninguém. Eu acho que eu nem te mostrei pro meu amigo, pros meus amigos, tá ligado? Porque, velho, eu sinto uma vergonha alheia gigante por esse vídeo, velho. Eu lembro que, tipo, uns dois meses depois que aí eu virei editor do Rampesco lá, pá. Ele nem deve ter sabido. Ele nem deve ter visto isso agora, viu? Rampesco. Olha só que cringe, cara. Meu Deus, mano. Isso é muito ruim, velho. Isso é muito ruim. Antigamente, eu tinha feito um vídeo que é reagindo a vídeos antigos do meu canal mesmo. E aí eu vi uns vídeos antigos, só que eu não sentia vergonha alheia. Tipo, mas esse daqui tá realmente me dando... Se eu falar A, o vídeo acaba. Tá, mano. Ele falou A, ele falou A. Mano, acabou o vídeo. Nossa, velho, isso nem faz tanto tempo, cara. Meu Deus, velho, meu Deus. Como que eu achava isso engraçado, velho. Mano, ele é muito espontâneo esse cara. Esse cara é muito espontâneo. Tá, mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham não chorado. Mano, esse foi, tipo, o primeiro vídeo que eu realmente senti muita vergonha ali, assim, fazendo, velho. Porque, nossa, mano. Mas é isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Tô morrendo. Hoje eu tô no topo e já tá tudo muito fácil. Hoje tu me avista, mas já me viu embaixo. Fazendo muito de minha mãe com a bolsa da prata. Congelo e agir sempre a toda rapaziada.